Estou ao vivo aqui no Rio de Janeiro, aqui na praia de Copacabana. Olha aquele cenário lindo e maravilhoso aqui, ó. Você pode ver aqui diferente, Copacabana, à noite, né? A câmera bonita aqui. Estou ao vivo aqui na praia de Copacabana, aqui, ó. Juntamente com a minha equipe, né? Nesse sistema gostoso aqui, diferente aqui, ó. Na praia linda de Copacabana, no Rio de Janeiro, ao vivo. Esse cenário Severino, na praia de Copacabana, ao vivo, pra você que tá aí na internet aí. Olha isso aí, olha isso aí, olha isso aí. Lindo a noite aqui na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Pai do Senhor!